Gente, se inscreve no canal, dá sua unha para valer, tem muitas cidades no canal hoje. Dá sua unha para valer, dá sua unha para valer. Bom dia, galera do YouTube. Pessoal, vamos aprender aqui a bloquear o nosso chip para estar aí removendo conta Google de alguns aparelhos. A10, A20, A30, J8. Alguns aparelhos aí que precisam de um chip bloqueado para remover a conta Google. Coloquei um chip aqui nesse aparelho. Lembrando que o chip não precisa ser ativo, pode ser qualquer chip que você consegue fazer esse desbloqueio. Esperando reiniciar aqui. Lembrando que não é esse aparelho que vamos desbloquear. Vamos desbloquear outro aparelho. Nesse aparelho vamos desbloquear o chip. O chip está aí, mas não está dando rede por ser um chip velho. Vamos aqui em configurações. Vamos procurar por segurança. Segurança. Configurar bloqueio de sim. Eu estou usando aqui, galera, o Moto G2, tá? Outros aparelhos vão estar escritos bloqueio, segurança local, alguma coisa assim. Vamos entrar em bloquear, cartão sim. Ok, entendi. Está pedindo para você digitar um PIN. Eu vou colocar 14, 12, ok. Código incorreto. Entendi. 12, 14, 12, ok. Falta uma tentativa, tá? Ok, entendi. 12, 14, 14, 12, ok. Opa, pronto aí. O meu chip está bloqueado. Prontinho, chip bloqueado. Eu vou tirar. Ó, aqui está falando assim, ó. Para desbloquear, entre com o PUNK. Vou colocar alguns números aqui. Tentar entrar. Ó, você vai ver que não vai ter jeito. O chip está totalmente bloqueado. Não vai, tá? O PUNK tem que ter oito números. Coloquei alguns números aqui. Vou dar OK novamente. Digite o código PIN desejado. Então, chip bloqueado. Vou retirar. Então, prontinho. Esse chip está pronto para ser usado para desbloquear a conta Google de alguns aparelhos. Agora, vamos fazer o desbloqueio da conta Google logo na sequência de um J8, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo aí, colado nesse aí, para vocês poderem estar aí fazendo o desbloqueio. E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL